O Senado deve votar hoje o projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. O relator Rogério Carvalho quer manter no texto as modificações incluídas pela Câmara. Para comentar as notícias do dia nesta quinta-feira, José Carlos Bernardi. Bom dia, Thiago. Bom dia, Lívia. Frio gelado hoje em São Paulo. Dia muito frio e o Senado promete esquentar o dia com essa votação. O que é estranho é que é uma votação pedida muito rapidamente. Na mesma semana passada ainda não estava nem programado isso. Acontece que o Senado espera entrar em recesso e isso faz parte de negociação. Sempre antes de recesso passam muitos projetos de interesse dos parlamentares. E esse é um interesse exclusivo da esquerda. A esquerda trata a Lei de Segurança Nacional como um entulho do regime militar.